Aumente o seu volume Tô assim com o mundo Tô de bem com a vida Tô de bem eu te encontrar Tô feliz pra tudo Tô assim com o mundo Pra fazer da busca Tem que ir à luta Voltar pra quebrar Não deixar parar Tô de esperando Coração aberto Chega mais processo pra gente cantar Tô de bem com a vida Tô de bem eu te encontrar Tô de vendo e corpo Tô feliz pra tudo Tô assim com o mundo Tô de bem com a vida Tô de vendo e corpo Tô de vendo e corpo Tô feliz pra tudo Tô assim com o mundo Se ficar de forte Você se explora, se ficar assim A vida voa, se faz corpo mole Alguém te engole, fica de preguiça A vida só tem que ser Tudo bem com a vida Tô de vento em força Tô feliz pra burro Tô assim com o mundo Tô de vento a vida Tô de vento em força Tô feliz pra burro Tô assim com o mundo Trata bem da busca, tem que ir à luta Voltar pra quebrar, não deixar parar O dia esperando, coração aberto Chega mais pra perto pra cantar e cantar Se ficar de bode, você se explode Se ficar à goa, a vida voa Você se faz corpo mole Alguém te engole Ficar de preguiça A vida só tem que ser E acabou? Tá bom? Vamos lá.